Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de The Windows Are Gone, mais um vídeo de terror brasileiro, do mesmo criador do Build 71 Incidents, Incidents na Construção 31. E vamos começar, vamos lá. Não é na Construção, é outro nome, eu esqueci. Incidents no Bloco 71, é isso. Nossa, eu esqueci o nome, não. Desculpa, desculpa, Scary. Em bons sonhos, vejo uma casa. Uma casa no meio do nada, um pouco... Não sei. Eu sinto a chamando por mim. Olha esse caminhão brasileiro, olha essa placa. Desde o acidente. Desde o acidente, eu acho que é isso. Ou não, não sei. O que é que eu faça? Não consigo parar de pensar nesta casa em Mariana. Então, eu a respondi. Ah, será que ele está se mudando para ir? As janelas se foram. Olá, filho. Como você está? Ah. Ih, eu estou na frente do bagulho. Enfim, você sabe, você sabe, levando dias cada vez. Não foi o enterro, eu gostaria de ter estado lá contigo. Eu não fui, não tive coragem. Eu entendo, ela também teria entendido. Você sabe disso, certo? Certo. E quanto à sua nova casa? É em Mariana, né? Bem longe de casa. Ah, estou indo para lá agora, na verdade. Te mando uma mensagem assim que chegar. Ixi, mulheria. Bom, vamos lá então, né? Opa, não acabou ainda. Tudo bem, tenha cuidado na estrada. Te amo. Não tinha acabado as mensagens, velho. Ih, caralho, meu Deus. Sensível para porra. Calma aí, deixa eu diminuir... Tela. Audio de uma. Puta que pariu. Não dá para diminuir a sensibilidade do... Ah, não. Está assim. 30. Eu acho que 30 está bom. Não. 15. Aí, 15 está perfeito. Pressione tab para pegar seu telefone. Tá, navegar, responder... Vem tempo e responder. É... Para mãe, olha só, mano. Mamãezinha. Mamãe. Oi, acabei de chegar na casa. Vou levar as caixas para dentro e mando uma mensagem mais tarde. Tá. Tá, beleza. M para pegar o mapa da casa. Puta que pariu. Meu Deus, tem porão. Mano, quem tem porão no Brasil? Me diz. Tá, tem... Me respondeu? Ai, então, obrigado por me avisar. Cuidado para não machucar as costas com as caixas. Tá. Eu consigo... Eu consigo responder? Tá, não dá para esconder. Tá. Essa caixa tem quarto de hóspedes escrito nela. Como eu pego? Ah, tá. Eu... Ah, é da hora. Da hora, mano. Dá para tentar... Enfim. Dá para escolher ali o bagulho. O que eu consigo deixar aqui? Ah, boa. Ah, eu faço... Só pegar essa caixa tem escrito... Ah, beleza. Ah, eu não preciso ler isso ainda. Eu tenho estamina? Ah, não. Acho que eu não consigo correr só, né? Deixa eu deixar aqui em cima? Não consigo. Podiai. Podiai esse jogo. Eu vou pegar aqui os bagulhos. Daí eu deixo ali dentro. Deixo bem aqui, na varandinha aqui. Aí depois eu levo lá para dentro. Daí fica mais fácil, né? Vocês não concordam? Eu concordo. Eu concordo para caralho. Vou deixar aqui bonitinho. Aí, pegar os outros. Caralho. Eu nem vi quantas caixas tem, mano. Foi triste para a minha carreira de crédito. Tem mais... Tem mais quatro. Tá, beleza. Mais quatro viagens, então. O que pariu, velho? Mas que saco, viu? Que saco, porra. Depois eu leio. Caralho, o caminhão faz esse barulho mesmo? Eu pensava que era um barulho mais de metal. Esse aqui é metal, né? Pois é. Vou pegar aqui. Ficou tomar as duas, né? Exatamente. 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 Pô, mano. Muito bonitinho aqui, velho. Muito bonitinho os gafos também, mano. E aí? Isso aqui é da cozinha. Certo. Daí eu abro? Aí aqui... Aqui é a varanda, né? A varanda aqui é a sala. Aí tem... Aparece uma escada? Ah, exatamente. Aparece uma escada. Tá. Tem alguma coisa aqui da sala? Sala de estar. Aí. Aí eu enfio aqui? Ah, beleza. Boa, boa. Tá falando que o porão é aqui fora, mas... Eu vou tacar o bagulho aqui dentro mesmo. Tá bom? Vamos ver o que que tá aqui embaixo. Tem a cozinha e o banheiro, tá? Cozinha e o banheiro. Aqui, banheiro... Banheiro térreo. Banheiro principal. Banheiro térreo aqui. Não é aqui não, caralho. Banheiro térreo. Boa. Nice, nice. Aí tem a cozinha. Ih, calma aí. Eu consigo mexer nisso aqui? Uma fita VHS com gizere. Fita número 1. Minha família. Eu poderia levá-la e supra um leitor VHS e reproduzi-la. Ah, agora não, né? Poxa, eu espero no fundo do meu coração pra isso que não dê susto, mano. Um dedinho que eu quero. Eu vou... Eu vou... É aqui? Ah, aqui é o lado de fora. Mas eu não tenho um lado de fora. Eu só vou puxar isso aqui. Vai que entra... Vai que entra uma onça, né? Consegui abrir aqui as coisas aqui? Não sei o que é... Não consigo abrir aqui embaixo. O que porra é essa? Não, não consigo abrir esse. Ah, não tem nada. Beleza. Tá, daí tem... O corredor. Varanda. Tem alguma coisa da varanda aqui? Primeiro principal, mesmo, lógico. O escritório, quarto... Não. Tá, tem um quarto térreo, então. Escritório térreo. Onde tá esse escritório térreo? Ah, não. Puta que pariu. O que demora pra subir essa escada, velho? Nem é tão pesada assim essa caixa. Brincadeira. Deve ser pesado pra porra, né? Isso aqui... Eu acho que isso aqui... É só o quarto. Ué. Será que é aqui embaixo? Ah, tá. É aqui embaixo. Esse pão tá trancado por algum motivo. Eu me pergunto se a chave está no lugar da casa. Ah, provavelmente sim. Provavelmente sim. Aí, ó. Banheiro principal. Banheiro de hóspedes. Quarto de hóspedes. Quarto principal. Caramba. Deixa eu ver. Eu tô pra abrir isso aqui? Tá, aqui é o porão. Tá, aqui é o porão. Mas é um negócio sué. Não tem nada pro porão. O que que é isso aqui? Amarzenamento do andar de cima. Corredor principal. Quarto de hóspedes. Caramba. Banheiro térreo. Varanda. Periquito. Periquito. Não tem nada. Cara, aqui é o corredor. Meu Deus do céu, velho. A televisão de cuba ali. Eu nem vi pra... Tem outro. Tem outro. Eu acho que aqui é o armazenamento. Aqui é um... É um quarto. Aqui é o banheiro. Ah. Fico mal jurado. É, eu te esqueço. Corredor principal de cima. Desculpa, velho. Eu não vi que dava pra girar. Maus, mano. Maus. Perdoem. Me perdoem, velho. Tá. Esse aqui é o... Banheiro de hóspedes, né? Caralho, que vacilo, velho. Eu nunca mais vou esquecer isso do negócio da minha vida. Mano, eu paro a campainha. Oi? Oi? Quem é você? Olá, você deve ser nosso novo vizinho. Você mora nas proximidades? Moro sim, alguns quilômetros naquela direção. Ela aponta pro seu lado direito. Eu e meu marido. Eu moro lá. Não dizer nada. Bem-vindo, bem-vindo. Mariana é uma cidade maravilhosa. Corvo amigável. Pode me falar sobre a cidade? Você me parece familiar. Eu te conheço? Vou se ajudar em alguma coisa, senhora. Você pode me falar sobre a cidade? Bom, Mariana é uma cidadezinha tranquila, mas cheia de beleza. E como, e como, não deixa de visitar o parque das Araucárias quando tiver oportunidade. Belas árvores lá. Entendi. O propósito das pessoas aqui são conhecidas por sua simpatia. Dito isso, espero que você entenda que temos orgulho de nossas tradições. Por favor, não nos envergonhe com suas diferenças. Você me parece uma mulher. Eu te conheço. Então, certeza. Talvez é o que diz. Imudo pequeno e tudo. Em todo caso, nós nos conhecemos agora, né? Isso dá-lhe mais alguma coisa? Então, não pude deixar de notar que a casa havia sido comprada e que o novo dono estaria aqui hoje. Então, fiz algo especial pra você, com um presente de boas-vindas. Chego aqui bem rápido, hein? Ixi. Não, não vou falar obrigado, obrigado. Acho que você vai adorar. Deixei no balcão da sua cozinha. Você entrou na casa? Não se preocupe, meu querido. Conheço essa casa de cabo a rabo. Você conhece a casa? Essa casa tem muita história. Ela é única. De certa forma, acho que você também a conhece. Cada canto e cada sombra parecem familiares pra você, não? Enfim, você... Você irá se familiarizar com ele em breve. Ah, agora faça-me o favor, jovem. Experimente um pouco daquele doce que fica pra você, ok? Com certeza que você vai adorar. Certo, só peço que fique aqui fora dessa vez, beleza? Não. Nossa, que pariu, velho. Ela entrou em minha casa. Um prato de grostoli feito pela vizinha. Não tenho certeza se devo comer isso, mas o cheiro é irresistível. Ai, vai, come, mano. Comi. Comi. É o suficiente uma comida só, né? Juliette diz apenas bem-vindo ao lá. Presumo que tenha vindo aquela senhora, mas... Onde ela foi? Ela falou que mora pra lá, ó. Pra lá, ó. Ali, ó. Esse aqui. Enquanto eu descarregava as casas em minha nova casa, não pude deixar de notar o quão pesada havia sido a viagem pra Mariana. Isso combinado com estranho... Isso. Combinado com estranho, encontro com aquela vizinha. Fez eu perceber como eu estava exausto. Decidi que ele seria sensato tirar a própria... Uma rápida... Mano, decidi que seria sensato tirar uma rápida soneca no quarto principal. Além disso, eu estava curioso pra testar o conforto da minha nova cama. Até que pariu, velho. Leva essas coisas, cara. Fechar as portas que já coisei. Ah, deixa eu abrir. Bacana. Dá pra ver tudinho. Aliás, tem isso aqui, ó. Que eu não vi. Hum, não consigo ver. Pariu, velho. Eu não consigo mexer. Por que eu deixei a televisão ligada? Foda-se. Tá. Vou dormir aqui? Não, calma aí. Antes de eu dormir... Meu Deus do céu, que lento, viu? Não sei. Vou me acostumar com essa cama. Mas vai ter que servir por enquanto. Tá bom. Tá, deita aí, né? Deita aí, então, né, mãe? Nossa. É... Mouse? Desta vez, eu não sonhei com essa casa. Provavelmente, porque eu finalmente estava aqui. Não. Desta vez, eu tive um sonho diferente. Vai logo, caralho. Meu Deus, eu fico orgulhosa pra caralho. Ih, meu Deus, tá grávida. Ih, meu Deus, tá grávida. Por favor, sim. Claro. Obrigada. Lembre-se que a rodovia está bloqueada. Agora, por favor, rápido. Pode deixar. Aguenta firme. Meu Deus, o que está acontecendo? Jéssica? Meu Deus, eu vi a Samara. Não é Samara, eu esqueci o nome da minha. Oi? Meu Deus do céu, velho. Mano, o que que... O que? O que? Tá bom, nossa, foi muito legal. Ai, goteira. Que maravilha. Goteira na casa nova, já é sério. Deixa a televisão ligada, mano. Nossa, que coisa delo horrível. Esse barulho de goteira, eu ouvi enquanto eu estava dormindo. De onde você está vindo? Tá. Logo eu vou sair, não quer não? Eu não fechei a porta. Ah, não, fechei a porta sim. Deixa eu desligar essa aqui. O porão está aberto. O porão não estava aberto. Uma fita VH, vamos dizer. Ele fita número 2, o acidente. Eu poderia levá-lo e explotar. Tá aqui. Ah, ótimo. Um vazamento no teto. Eu acho que é isso que ganho por comprar uma casa velha. Eu tenho uma sensação estranha em relação a isso. No entanto, eu não sei explicar. Talvez seja o barulho constante. Talvez seja a água em si. Não sei. Eu simplesmente não consigo me livrar dessa sensação estranha que eu tenho ao pensar nisso. Mas vou cuidar disso amanhã. Simplesmente não estou afim agora. Tenho que voltar para a cama. Voltar para a cama, cara. Cara, os seus bagulhos estão lá embaixo, velho. Estão lá fora. Eu tenho que pegar meus negocinhos. Tão bagulho aqui fora, o caminhão ali. Consegui ir para cá? Não consigo. Mas não tem nada. Tem um quintal ali. Nossa, que bonito, mano. Consegui ir para cá? Que porra é essa? Eu ouvi o barulho do mato. E que isso aqui está fechado? Isso aqui está fechado e a vizinha entrou aqui. Muito estranho. É óbvio que é estranho, caralho. É óbvio. Porra, eu vou comer. Eu vou comer a coxinha dela aqui. Foda-se. Eu comi tudo. Eu comi tudo. Eu quero que se foda. Essa mulher era muito estranha. Mas seus bruxos tolham. Estavam delicioso. Deliciosos. Vamos voltar lá, dormir e deixar a porra do... Deixei as minhas caixas lá fora. Dorme. Dorme bem sossegado. Meu Deus. Oi? Acordei. Ou será que não? O meu vizinho está em pé. Na frente da minha cama... Não. Será que eu não estava aberto? Vamos deixar aberto aqui. Ah, é uma mensagem. Bom dia, filho. Sua mãe me disse que você chegou ontem, Mariano. Como está indo? Oi, pai. Bem. Você sabe. Sim. Eu sei. Sinto muito. E como está a casa nova? É tudo o que você esperava? Tudo bem. Eu estava trazendo as caixas para dentro ontem. Me cansei. Vou voltar a fazer isso agora mesmo. E as... Isso estava aqui já? Não, acho que isso não estava aqui. Eu teria visto. Eu olho tudo. Eu sou molhante. Aliás, como eu não estava aqui? Deixa eu olhar essas coisas. Ou dá para montar um puta... Dá para montar um puta... Esse Tupgamer aqui, mano. Na moral, está bom. Tudo certo. Eu acho. Eu espero que eu esteja tudo certo. Se não estiver. Não tem problema. Não tem problema. Então eu pego aqui minhas coisas. Isso aqui é o quê? Está armazenado. Está armazenado. Vamos lá. Leva lá. Leva aqui. Que música é essa? Por que essa música? Consegui abrir? Consegui. Consegui. Aí, boa. O banheiro principal. Onde é isso? Mano, o que é isso? Pensa como eu assisti essa música do nada. O pané aqui, não. Errei. Perdo. 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 Como eu não estava deixando ele? Não sei se isso aqui é aberto. Isso aqui é o quarto de hóspedes. Nem sei onde é isso. Onde a vida me leva lá. A vida leva eu. Ah, tá. É aqui. Aí. É o último quarto principal. Ah, tá. É o meu quarto. O que eu estava aqui? Quanto eu trazia as caixas, eu não pude deixar de me perguntar repetidamente o que eu estava fazendo aqui. Agi por impulso quando comprei essa casa, mas os sonhos vívidos e recorrentes que tive após o acidente atormentavam minha mente e continuaram me assombrando até que finalmente cedi. Foi como se eu não tivesse escolha. Talvez seja o desespero de recomeçar ou a necessidade de escapar das memórias daquela noite terrível. Mas aqui estava eu, neste lugar desconhecido, sem ninguém além de mim. Por um momento eu questionei minha sanidade em que eu respirei fundo, deixando o cheiro de mofo dessa velha casa encher meus pulmões e com um senso de determinação sujei para mim mesmo. Estou aqui agora. Tenho que aproveitar ao máximo. Que demais! Ainda assim, eu senti que precisava transformar esse lugar em minha nova casa. Então decidi começar a desenfacotar todas as caixas e decorar o local. Ah, porra nenhuma, avô. Agora você pode abrir as caixas, decore a casa como desejado. Ah, que legal, mano. Mas não. Eu quero ver isso aqui. Quando a fita começa a tocar, vejo um homem de meia idade manuseando a câmera. Repetidamente, rapidamente percebo que o homem está na mesma casa em que eu. Ele se mostra todo sorridente enquanto se afasta da câmera e se junta à sua família. E pode ser vista brincando no quintal. E me pergunto se eles são os proprietários anteriores dessa casa. O esposo e filhos parecem estar se divertindo bastante, indo e correndo. Há um momento em que a esposa chega por trás do marido e o abraça. Ambos sorrirem e olham brevemente para a câmera. Tudo parece agradável. Não posso deixar de sentir que há algo errado. No entanto, é como se houvesse uma tensão implícita. Uma sensação de um mal-estar difícil de descrever. Talvez seja só eu, mas tenho a sensação de que as coisas não são perfeitas quanto parecem na superfície. Parece que a felicidade retratada aqui é uma eixa enganosa com que me tenta mordê-la e me subjulgar com suas reais intenções. Isso está escrito na cara do homem. É como se eles estivessem tentando esconder algo por trás do seu sorriso. A fita termina com uma das crianças sopeçando e caindo no chão. Então, a mãe cuida do menino que chora. Mauro. O sorriso falso do pai finalmente desaparece enquanto ele se aproxima da câmera para desligá-la. Assim que ele se posiciona bem na frente do quadro, tem uma estranha sensação de intrusão. Não sei se ele estivesse me pego bisbilhotando sua vida pessoal. A fita termina. É uma sensação estranha assistir essas gravações da vida de outras pessoas. Não posso deixar de me perguntar o que aconteceu com eles. Onde estão agora? Eles se mudaram há muito tempo? Eles ainda estão juntos? É como se eu estivesse espiando um mundo que não é meu. Um mundo que é familiar e estranho ao mesmo tempo. Remover, filho. Porra. Papai. Tudo certo? Sim, tudo certo. Encontrei uma fita VHS estranha. Acho que é dos antigos anos dessa casa. Caraca. Eu nem abri aqui, ó. Você assistiu? O que tinha nela? Espera que você me desse um sermão para não fazer isso. Mas sim, eu vi umas coisas estranhas. Papai. Esse aqui é o 3. É o número 3. Ah. Ah. Toma aí. Pega aí. O que tem aqui? Não tem nada. Ei, cara. Como você tá? Opa, um pouco sobrecarregado, honestamente. Espera aí. Se ele mandar mais alguma coisa... Eu não tenho muito que encontrar a chave disso aqui, velho. Acho que ele não vai mandar mais nada. Não é que mandou mesmo? Safado, cachorro. Aham. O mesmo aqui. Ela era uma pessoa incrível. Minha irmã te amava, cara. Eu sei. E ela te odiava. O que esse bagulho tá fazendo aqui até agora, mano? Ah, sim. Eu sei. Mas falando sério. Não foi sua culpa, cara. Lembra disso. É, foda, mano. 675. Hum. Tá. Jéssica era minha esposa, então. Por algum motivo eu fico sonhando com essa casa. Por quê? Ela estava grávida e ela morreu. Um acidente? A fita mostra aquele homem que presuma o seu antigo dom dessa casa. Trabalhando no porão com câmera apoiada em um balcão e apontada pra ele. Ele parece estar sozinho em casa, embora eu consiga ouvir o que imagino ser seus filhos brincando no quintal. A fita está um pouco danificada, mas posso ver a maior parte do que está acontecendo. Eu tenho que clicar aqui ou apertar. Por alguns segundos, ele simplesmente ficaria em silêncio, como se estivesse ensaiando ansiosamente suas primeiras palavras para a câmera. Quando ele finalmente começa a falar, de repente, sou tomado por uma sensação de mal-estar e estremeço levemente. O homem também parece inquieto e perturbado. Suas palavras, medidas e hesitantes dão a sensação de que ele está tentando descrever um sentimento que não o consegue compreender totalmente, mas que o dominou. Ele fala de uma sensação de desastre iminente, de um evento terrível que ele acha que está pra acontecer com sua família. Ele está cada vez menos coerente, até que tomado por suas próprias emoções e acidentalmente deixa cair a ferramenta que estava usando no chão. Ele começa a chorar, cobrindo a borra com cuidado para que ninguém o perceba. Ele menciona que o terrível evento será culpa dele. Observando, eu não posso deixar de sentir que suas palavras são dirigidas a mim de alguma forma. É como se ele soubesse que estou aqui assistindo e tentasse se comunicar comigo. A forma como ele fala sobre os eventos é como se já estivesse acontecido. Mas então, por que ele está fazendo isso? Por que ele não está fazendo nada para impedir que ele aconteça? E qual é o objetivo dessas fitas? Caralho, cunhadão, você não sabe o babado que eu tenho pra te falar, mano. Tá bem, tudo certo? Sim, tudo certo. Eu vou ter uma fita, vai agradecer, acho que há dois antigos na nossa casa. De novo. Mas aí é com a minha mãe, cara. Ela fala as mesmas coisas que meu papai. Você assistiu o que tinha nela? Ué? Mano, é a mesma coisa. O mesmo bagulho só fica com a minha mãe. Não posso assistir isso aqui. Agora a fita começa a tocar, a cena em minha fita é desorientadora. Extremamente perturbadora. O homem das fitas anteriores agora se encontra num lugar impossível de identificar. Ele parece paeirar na escuridão. Cercado por inúmeras listras vermelhas longas que se estendem até onde os olhos podem ver. Como veias que emergem misteriosamente de cima e tão inexplicavelmente desaparecem abaixo dele. Não me interrompe. Curiosamente posso senti-la expulsando além da tela da TV até meu peito. Me sufocando com os mesmos sentimentos que o homem parece estar experienciando. Naquela escuridão esmagadora sinto inexplicavelmente o desespero, a culpa e o arrependimento do homem. E mesmo assim não consigo parar a fita. Continuo assistindo. A câmera treme e trava e às vezes parece ser parte do corpo do homem de alguma forma. O comportamento me apavora. Suas palavras são fragmentadas. Mal formando frases coerentes. Nos breves momentos em que vejo seu rosto uma dor profunda em seus olhos. Ou se ele carregasse um fardo insuportável sobre os ombros. Ele gagueja sentimentos de arrependimento e chama-se por sua família. Mas está sozinho naquele lugar. Quanto que sua família não está mais acessível e ele se culpa por isso. Uma visão assombrosa e posso sentir a dor dele se infiltrando na tela. Pocando dentro do meu próprio ser como se de alguma forma compartilhássemos a consciência. No meio de sua própria agitação, sua boca se abre. Pronta para liberar suas agonias. Mas antes que ele possa fazer isso, a fita termina abruptamente. Sinto-me quebrado pela intensidade que acabei de presenciar. E quase sinto vergonha de olhar meu próprio reflexo na tela. E mesmo assim ainda sinto que isso tudo era necessário de alguma forma. Eu não entendi porra nenhuma. Pronto, eu não entendi porra nenhuma. Ah, é a mesma coisa, mano. Mano, de novo? O que foi? O que? O que? O que aconteceu? Ouvir a estática. Eu me ligou sozinha. Acho que passou a ouvir um som por trás da estática. Isso é alguém chorando? Oi? Eu já desliguei. Era para ter desligado, não. Putz, que vacilo, mano. Putz, que pariu. E agora, mano? Eu vou dormir. Vou tentar procurar outra... 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 Outra frita. Foda-se, mano. Eu não sei falar. Mano, a minha garganta... Ela não tá funcionando mais. A minha garganta tá... Tá seca, velho. Fez de uma agulha. Mas agora eu não tenho. Foda-se. Ah, babaca seguro. É que é o franco do seu seguro de carro. Devo informar que seu carro foi declarado como perda total. Ficou lá, certo. E agora? Hã? Pariu? Como assim? Como assim? Como aí? Deixa eu conversar aqui com o meu brother aqui, né, mano? Ah, eu posso desempacotar. Ah, é mesmo. Eu esqueci. Estamos investigando os detalhes do acidente para determinar a responsabilidade das partes envolvidas. Avise-me quando tiver uma autorização. Ah, vamos cruzar aqui, né, velho? O que foi esse barulho? Acho que deu do porão. O meu pão na sua mão. Desculpa, eu preciso fazer uma piada. Por propósito, sinto muito pela sua perda. Fui mal, gente. Eu precisava fazer uma piada porque tá tenso. Agora que foda. Vou colocar aqui, ó, o seu telefone aqui. Ah, a gente vai ficar do lado, né? Lista. Ah, não tinha um porta-CDs? Ah, tá aqui. A porta-CDs fica aqui, ó. Aqui do ladinho. Pode ser? Show. Com certeza que eu não trouxe essa caixa comigo. Eu não faço ideia de como eu paro aqui. Eu também não. Eu acho melhor eu desempacotar. Vamos desempacotar isso aqui. Rádio. Ô, rádio. Rádio. Ué, o rádio vai ficar no chão? O rádio vai ficar no chão aqui mesmo, ó. Não, não. Tem que ser aqui, na verdade. Tem que ser aqui. E aí? Vaso. O tamanho desse vaso, velho? O ventilador vai ficar aqui, ó. Nossa. Maravilhoso. Almofada. Aí. Tô com a almofada aqui. Um vaso, mano. Relógio. Relógio de parede vai ficar aqui. Livros. Dá pra deixar assim. Não dá. É muito grande. É muito... Aqui em cima. Consigo deixar aqui em cima? Pô, dá pra deixar aqui em cima, mano. Aqui embaixo também. Aí. Tem um DVD. Aí. Eu... Deixa eu fechar isso aqui. Aqui logo. Puta que pariu. Que porra é essa, velho? Meu Deus. Meu Deus. Que porra que tá acontecendo aqui? Isso é terrível. Esse vazamento está deteriorando... É deteriorando rapidamente o teto. Eu sinto que tem que fazer alguma coisa. Eu vou desabar... Desabar em breve. Mas... Eu não consigo olhar pra essa coisa. Isso tá me deixando um ponto enjoado. Mas é frustrante. Sei que preciso cuidar disso. Mas sinto tanta repulsa aqui. Tudo que posso fazer é ignorá-la. Meu Deus. Como eu deu a olhar pra isso? Não. Deixa eu puxar isso aqui, velho. 92175. Quem é? Roupas de bebê. Pintura. Pintura. Roupas de bebê? Uma cacetada de pintura. Foto da maternidade. Meu Deus do céu. Eu juro que eu vi um bagulho vermelho aqui. Pois sei que era menina. Nossa. Que medo da porra, velho. Na moral. Ah, tá. Isso aqui é um enigma. Daí eu tenho que pôr num bagulho certinho. Não tenho certeza de quando Jessica pintou isso. Eu nem tenho certeza. Se já vi... Se já a vi antes. Talvez seja uma das muitas pinturas que ela acabou escondendo de todos. Porque tinha vergonha do resultado. Essa foi a última pintura de Jessica. Ela estava se sentindo sem inspiração por um tempo antes de fazê-la. Estava determinada a nunca mais pintar. O que é uma pena porque eu gostei muito do resultado. Tá. Essa aqui é a última. Não deixa eu só... Tá. Isso aqui é um incógnito. Jessica pintou esse quadro. Esse quadro enquanto viajava com seus pais quando era adolescente. Ainda era um de seus favoritos depois de todo esse tempo. Essa foi a primeira pintura de Jessica. Como estudante de arte. Ela poderia explicar seu significado pra mim mil vezes. e eu ainda não seria capaz de entendê-la totalmente. Mas ainda assim eu gosto da aparência. Vamos aí. Esse barulho aqui... Mano, esse barulho tá alto pra caralho, velho. Não deu porra nenhuma. Tá. O filho da puta não me escondeu, mano. A porta sonhou. Que maravilha. Mano, puta que pariu a porta. Saiu remédio. Que cheira. Meu Deus, tem dois vasos. Cara, na moral, que quanto de barulho é esse? Eu tô ficando agoniada. Com esse piso. Tapete. Aí. Frástico. Oi? Ai, meu Deus, velho. As... As portas sumiram. Moral. Na moral, cara. Não consigo mais mexer. Que pariu, velho. O que que tá andando aqui, mano? Meu Deus, tá no sótão, velho. Se tem sótão aqui, tem sótão? Vou tá no porão. Meu Deus, mano. Caralho. Caralho. Caralho, velho. Caralho, velho. Sério. Caralho, velho. Tava aqui? Sim, tava. Por que você fechou isso? Por que você fez isso? Por que você fez um bagulho desse? Quê? Ai, caralho. Meu Deus. Me persegue. Hã? Algo trancou a porta. Meu Deus, o que que é isso? É o abismo, mano. Não, não. Não, abismo. O que que é isso, cara? Não. Meu Deus. Puta que... Ai, meu Deus. Oi? Alguém ali? Tu. Eu te vejo. Sou eu? Oi? É a Jéssica, mano. Nossa, amor, você tá tão linda, meu amor. Ótimo. Agora a porta tá trancada. Puta que paiu. Isso foi culpa sua. Quê? Ah, depois eu vou pra cá, então. Meu Deus, eu tô de ponta cabeça. Eu tô na porra do Upside Down. Que decepção. Por que você tá dizendo isso? Puta que pariu, velho. Não, calma. Eu subi aqui. Não dá pra subir. Também resta... Também resta isso. Meu Deus, é o porão ao contrário, mano. Não consegui entender o que eu tô vendo. O alma gosta extremamente repulsiva. Se tornando um vazamento no teto. Exala um fedor horrível que me deixa enjoado. Tonto e desorientado. Parece vivo. Mano, isso tá chorando, velho. Que... Que isso? Que... Caralho, virou hereditário. Tá maluco. Consegui subir? Não consegui subir ainda, mano. Oi, amor. Eu acho... Eu vou te deixar em paz. Ai, mano. Que porra. Puta que pariu. Essas pinturas parecem ter sido pintadas por Jessica, mas eu nunca... As tinha visto antes. Meu Deus do céu, velho. Que maluquice, mano. Ah, eu vou... Ela vai correr atrás de mim, na moral. Eu odeio perseguição. Sério, jogo. Serinho. Que bagulho tenebroso, meu irmão. Nossa, eu odeio. Eu odeio essas porra. Meu Deus do céu. Cara, o que que tá... O que... O que que tá acontecendo, mano? Ai, meu Deus. Jessica. Meu Deus, é ela, mano. Ela parece estar distraída com algo na frente dela. Querida. Você viu as últimas pinturas que eu fiz? Cada uma demorou uma eternidade pra terminar, mas acho que ficaram perfeitas. Por que você as pintou? Eu não sei bem. Eu só precisava pintá-las. Eu senti. Eu estava pensando em você e na nossa bebê Laura, sabe? Por isso que eles ficaram tão belas, Jessica. Você se lembra daquela pergunta que eu costumava fazer a você? Qual é a aparência de Deus? Sim. Qual é a aparência de Deus? É engraçado que você nunca foi religioso, mas você sempre tentou me ajudar a entender porque nunca pudemos realmente vê-lo. E eu apreciava isso, sabe? Eu realmente sinto sua falta. Mas eu o vejo agora. Eu o vejo e ele é lindo. Você também o vê? Não, não vejo. Ah, que pena. Eu gostaria que você pudesse vê-lo também. Tão poderoso e surpreendente e devastador. Eu sinto vontade de arrancar meu rosto, mas da maneira mais maravilhosa possível. Eu tenho tentado me perdoar. Ah, não se preocupe mais comigo. Eu tenho a nossa bebê pra cuidar agora. Bobo. Você ouviu isso? Ela está chorando, coitada. Eu devia ir ver a nossa garotinha. O que é que está acontecendo, mano? Tá, a minha esposa morreu. Isso é certo. Mas aí a minha filha morreu também. Ai, meu Deus. Pô, minha querida, viu só? Eu disse pra ele. Você está com fome. Não se preocupe, Laura. A mamãe vai te alimentar. Olá, querido. Você esteve ausente por um tempo. Pensando bem, nós mal vimos você recentemente. Onde você esteve? Você não sente falta de nós? É tão solitário e vazio aqui. Que Laura não para de chorar com seu pai. Acho que é hora de eu deixar você ir. Não, não. Quer saber? Porque uma ideia melhor. Por que você não se junta a nós? Laura sente tanta sua falta. E ela está com tanta fome o tempo todo. Eu realmente quero saciar sua fome. Não consigo vê-la sofrendo assim. Não posso acompanhá-las, eu sei como um. Não, não posso, mano. Entendo. Ela está com tanta fome. Fale pra ela. Vou alimentá-la agora. Então, pena que você não pode se juntar a nós. Ela realmente precisa de seu pai. Eu vou juntar essa família. Deixa a família aí. Porta. Não, mano. Eu vou... Não. Tem que deixar aí, mano. A vida tem que seguir, mano. Por mais que seja difícil. Nossa. Hmm. Saí da casa. Amei, eu saí ali Então eu respondi Eu saí ali na porta Sim, isso eu entendi Isso é verdade Eu entendi que você a respondeu Certo É isso Você obteve o final bom Segredos encontrados, 05 Puta que pariu Caralho, o Bruno Pressanto Tá maluco, velho Será que é 100% de hora pra estar aqui? No Translation Fall 4 Em menus É isso Eu acho que é isso, mano O jogo não pode ser pausado Ué, aí o jogo acabou Eu acho que termina aqui, viu Eu não consigo fazer nada, mano Eu acho que termina aqui Bom, mano Caralho Bom, basicamente eu Eu sou um pai Eu era um pai E a minha filha A minha filha morreu na barriga da mãe Em um acidente de carro, é isso? Mas aí eu sobrevivi Daí eu me culpo Pela morte das duas Só que daí a casa Ele sonhando com a casa Eu não entendi, na verdade, mano Eu não entendi a casa Por que a casa? E as fitas também Daquele homem, né? Eu não entendi também, mano Eu entendi que ele se sente culpado Pela morte da família, né? Da esposa e da filha dele Poxa, mano Daorinha Eu achei bem daora esse jogo E muito legal, mano Muito divertido Eu espero que o Bruno não aí Traga mais jogos também Porra O jogo brasileiro bom Tá em falta, viu Tá foda, mano Ainda mais a de terror Principalmente, né? Terror é muito Jogo de terror brasileiro É muito bom, mano E é isso, velho Foi divertido pra caralho Espero que vocês Estão se divertindo também Muito obrigada Pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário Aqui embaixo também E é isso, mano A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau